Foi lançada hoje uma campanha para incentivar a vacinação de meninas de 9 a 13 anos contra o HPV, vírus que pode causar o câncer de colo do útero. Aqui neste posto de saúde, quando a vacinação contra o HPV começou em 2014, foram aplicadas 2.500 doses de vacina em meninas com idade entre 9 e 13 anos. Quando as mobilizações deixaram de ser feitas nos colégios, a vacinação diminuiu. Hoje, a média é de cerca de 20 atendimentos por mês. O estoque desta unidade é suficiente para atender o público, mas a procura é baixa. Com uma demanda espontânea, os pais têm que procurar e eles não estão procurando. A vacina está disponível em todos os postos de saúde do país e protege contra quatro subtipos do vírus HPV. Dois desses vírus são responsáveis por cerca de 70% dos casos de câncer de colo de útero, uma das doenças que mais mata mulheres no Brasil. Para incentivar a procura pela vacina, o Ministério da Saúde lançou uma campanha publicitária nesta quarta-feira, que será veiculada entre os dias 3 e 15 de abril. A meta é vacinar cerca de 1 milhão e 700 mil meninas. Leve as meninas de 9 a 13 anos à unidade de saúde para tomar as duas doses da vacina contra o HPV. É a melhor prevenção contra o câncer do colo de útero. Agora, as meninas de 9 anos é que iniciarão o esquema vacinal. Porém, mesmo as meninas de 10, 11, 12, 13 anos que não receberam nenhuma dose de vacina, essa vacina está disponível nas mais de 36 mil salas de vacina dos 5.570 municípios brasileiros, podem e devem iniciar o esquema. São duas doses. A segunda, seis meses depois da primeira. A vacina está disponível também para mulheres de 9 a 26 anos que tenham contraído o vírus HIV. Nesse caso, elas vão receber três doses. Em 2014 e 2015, 4,5 milhões de meninas foram imunizadas com a segunda dose da vacina. Nos últimos três anos, o Ministério da Saúde investiu mais de um bilhão de reais na compra de 32 milhões de doses da vacina. O câncer do colo de útero acomete todas as faixas etárias. Inclusive, claro, com a menor incidência na fase da adolescência da mulher jovem adulta, mas é uma prevalência importante que nós precisamos olhar isso como realmente um problema de saúde pública não só da mulher idosa, mas também de todas as faixas etárias.